Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana. É com a enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirti e hoje nós teremos aula de linguagens. Vamos à aula? Na aula de hoje nós iremos estudar um novo gênero, o gênero conta de água. Você sabia que a conta de água de vocês, conta de luz, boleto, também é um gênero textual? É sim um gênero textual. E tem uma finalidade cada tipo de gênero, assim como acontece também com a conta de água. A gente dá para fazer uma leitura ali a partir desse talão de conta que chega aí na casa de vocês. E nós vamos conhecer as características desse gênero textual, conta de água. A gente vai aprender a ler uma conta de água. Mas para começar, eu trouxe aqui um vídeo para vocês falando sobre esse tipo de gênero textual, sobre boletos, faturas e carnês. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos ler e compreender documentos que fazem parte do nosso dia a dia. Todos nós precisamos pagar por serviços que utilizamos. Serviços como fornecimento de água, de luz, entre outros serviços. E nós também adquirimos bens. Compramos, por exemplo, utensílios para a casa, objetos que precisamos usar no nosso cotidiano. E vocês já repararam quais são as maneiras de pagar por esses bens e esses serviços utilizados? É bastante comum usarmos boletos, carnês e faturas. Vamos saber mais sobre isso? Para começar, lembre por um momento. Você já viu um boleto? E já parou para reparar nos detalhes de um boleto? O boleto é um documento de cobrança que tem informações como o valor a ser pago, a data de vencimento para esse pagamento e para quem deve ser pago esse valor. Por exemplo, pense que sua família comprou uma viagem, uma excursão. E depois de acertados todos os detalhes, quantos dias ficarão, o lugar onde ficarão, é gerado um boleto que deverá ser pago. O boleto costuma se parecer assim. Vocês podem aqui observar que existe uma divisão em duas partes. Essas partes serão separadas depois que for feito o pagamento. Uma parte fica com o banco e outra parte fica com quem pagou, com quem efetuou o pagamento. E serve como comprovante ou também podemos chamar de recibo do pagamento. No banco é feita a leitura do código de barras, que é uma representação gráfica. Olha, esses bastõezinhos de diferentes larguras que vocês podem observar. O código de barras permite, conforme for o seu desenho, a leitura de uma sequência de números. Essa sequência corresponde aos dados do pagamento, dados da conta bancária da empresa que vai receber o pagamento, dados como o valor do pagamento, o vencimento. Tudo isso está codificado nestas barras. E o carnê, você sabe o que é? Um carnê é um conjunto de boletos e é muito comum quando dividimos um pagamento em prestações. Por exemplo, se fizemos uma compra que custou mil reais e dividimos igualmente em cinco prestações, prestações, teremos então um carnê com cinco boletos de duzentos reais, cada boleto com vencimento para um mês diferente. Já uma fatura é um documento similar a um boleto, também se trata de um pagamento. Mas a diferença é que em uma fatura estão descritos os detalhes das despesas, como em uma conta de luz, na qual podemos ver quanto consumimos em cada dia. Hoje conversamos sobre documentos que permitem que paguemos serviços e bens que consumimos. Os boletos, que servem para pagamentos de parcela única, são compostos por duas partes. Uma delas, o recibo, que guardamos após fazer o pagamento. E além disso, devemos lembrar dos códigos de barra, que também estão presentes nos boletos. Já os carnês servem para pagamentos parcelados, prestações. E são um conjunto de boletos mensais. As faturas se distinguem por apresentarem um detalhamento do que foi consumido, como podemos observar nas contas de luz ou de água. Nos vemos então em um próximo encontro com mais temas em língua portuguesa. Até lá! Em aulas anteriores, nós estudamos sobre o saneamento básico, né? O que é saneamento básico? Quem é que lembra aí? Qual o conceito? O que seria saneamento básico, né? No sentido mais amplo, a gente poderia dizer que o saneamento básico são as medidas adotadas sobre o meio ambiente, que tem como objetivo promover a saúde dos cidadãos. Que garantia, sim, a qualidade de vida e preservar também os recursos naturais. Quais são os tipos de saneamento? O saneamento básico vai envolver o quê? Já que a gente está falando sobre a promoção da saúde dos cidadãos, sobre a melhoria da qualidade de vida, né? A preservação dos recursos naturais. O que seria então o saneamento básico, né? O que estaria envolvido aí dentro desse saneamento básico? Vai estar relacionado com o quê? Com o abastecimento de água potável, com o manejo de água fluvial, com a coleta e tratamento de esgoto, com a limpeza urbana, né? Que vai envolver aí não só a questão das ruas, de varrer as ruas ali, mas também nós vamos ter a coleta dos resíduos sólidos, do lixo que a gente produz em casa, né? Vamos também fazer parte aí do saneamento básico, certo? Então, o abastecimento de água potável faz parte do saneamento básico. Só que a gente sabe que, para que a gente tenha saneamento básico, tem-se um custo, né? E para termos a água na nossa casa, essa água potável, nossas casas serem abastecidas com ela, gera um custo também, que vai dar origem ao quê? Aos boletos que a gente tem, né? Que pagar aí da conta de água. E a conta de água é um gênero textual que se constitui da relação consumo de água durante um determinado período e o valor correspondente a ser pago pelo gasto dessa água. Então, não é simplesmente qualquer valor que você paga da água, não, ou um valor já estabelecido, não. A conta de água, o valor da conta de água vai variar de acordo com o que você consome mensalmente aí na casa de vocês, certo? Então, de acordo com esse gasto de água, vai gerar o valor a ser pago através aí dessa conta de água, certo? Então, trata-se de um texto que se caracteriza pela descrição e pela instrução. Uma vez que, além de apresentar os gráficos de consumo, nós também vamos ter a orientação do consumidor a quitar o débito e instruindo-se a dirigir-se a determinado estabelecimento bancário para que ele possa efetuar o pagamento até a data. Então, a gente poderia dizer que a conta de água é um gênero textual que se constitui da relação do consumo de água durante um determinado período e o valor correspondente a ser pago pelo gasto dessa água. Então, ele vai se caracterizar pela descrição e pela instrução, né? Uma vez que vai descrever ali o que você gastou de água, a gente pode observar no próprio gênero textual água, né? Nesse boleto de água, a gente pode até ter ali já valores comparando o que você gastou no mês anterior e o gasto atual, né? Vão ter também presentes ali gráficos de comparação aí de consumo e vai orientar também o consumidor a quitar esse débito, né? Onde a gente vai ter o valor ali do débito, a data, né? O vencimento ali, quando foi realizada a leitura. A gente pode analisar vários dados aí a partir do boleto. E, ao mesmo tempo, ele vai instruir esse consumidor a ir até um estabelecimento bancário para poder fazer o pagamento do seu boleto, né? da água, tendo que caso não haja este pagamento, poderia resultar ali num corte, né? Da água. Hoje você vai conhecer os passos da companhia de saneamento para gerar a conta de água. Vamos desvendar esse processo desde a leitura do seu hidrômetro até a impressão das contas. Hidrômetro? O que é hidrômetro? Vocês sabem o que é hidrômetro? Já ouviram falar nessa palavra? O hidrômetro, ou também chamado de contador de água, é um instrumento que é utilizado para a medição volumétrica de água, ou seja, para se saber quanto você gastou de água durante determinado período. Aí se usa o hidrômetro, certo? Para isso, a gente vai ver os seguintes tópicos. O que é necessário para gerar uma conta de água? E vamos analisar a impressão da conta de água. O déficit de universalização e a contínua expansão das cidades exigem processos cada vez mais definidos das companhias de saneamento. Dentro dessa perspectiva, o processo de geração das contas de água figura-se como um dos principais para a manutenção da companhia de saneamento básico. Como eu disse para vocês, para que a gente tenha uma água potável, gera-se muitos custos. E quem paga esses custos somos nós, através destes boletos de água. para que haja essa universalização da água, para que haja essa expansão desse tipo de saneamento, das companhias de saneamento em relação à distribuição de água potável, vai gerar contas, contas de água. E a gente precisa contribuir com isso uma vez que a gente necessita dessa água potável. E para que se possa manter a companhia de saneamento básico. Você sabe tudo o que deve ser feito para que a conta de água chegue até a casa de vocês? Vamos explicar tudinho a seguir. Então, o que é necessário para gerar a conta de água? O que é preciso para que a gente tenha a conta de água nas nossas casas? Quando se pensa em geração de contas, o que vem à mente da gente? Vem à mente uma tarifa que ela sendo multiplicada pelo consumo e vai gerar o quê? Uma conta. Mas antes de se gerar essa conta, essa tarifa que vai ser multiplicada de acordo com o consumo de cada um, é necessário primeiro que se tenha um cadastro, né? E que haja a validação desse cadastro, né? Com, neste caso, com os dados de cada consumidor. Então, é preciso primeiro que se realize esse cadastro e que se valide os dados. Aqui, assim, a gente tem as faixas de consumo da conta de água. Primeiro, a gente vai ter que fazer o cadastro. Nós vamos ter que validar os dados, aí, depois, a equipe do saneamento, né? Básico, nesse caso, distribuição de água, que é a Embasa, ela vai até a residência, né? Para poder instalar ali o hidrômetro, né? E permitir ali que nós tenhamos a água potável, né? E aí, a gente vai para faixas de consumo de conta de água. Então, primeiro, o primeiro passo é cadastrar. Aí, a gente tem as faixas de consumo de conta de água. Baseado no tipo de economia, as tarifas, elas vão variando de acordo com as faixas de consumo, que são intervalos e volumes específicos. Aqui, a gente tem um exemplo, né? De acordo com a faixa de consumo, até 10 metros cúbicos, por exemplo, aí, por mês, se pagaria aí R$ 25,30, né? Se for de 11 a 15 metros cúbicos, aí, se pagaria R$ 7,06 por metros cúbicos, certo? E assim, vai aumentando de acordo aí com o consumo. Esse aqui é apenas um exemplo, né? Mas cada companhia aí tem a sua faixa de consumo. Então, de acordo com o consumo, a gente vai aumentando aí o valor da conta de água. Então, nós temos o valor mínimo, que, por exemplo, até 10 metros cúbicos, neste caso aqui, se paga R$ 25,30, né? R$ 25,30. Aí, nós já temos um outro exemplo, outro exemplo, né? Que até 6 metros cúbicos, em outra localidade, se pagaria R$ 27,50 por mês. E, de acordo, vai aumentando o consumo aí, aí a gente vai multiplicando os valores por metros cúbicos que foram gastos aí de água, certo? Pelo volume de água consumido. Há ainda a tarifa mínima usada para estabelecer um consumo que viabilize a disponibilização de água para um cliente. Em muitas das companhias, como a gente viu ali no exemplo, daquela faixa de consumo, o consumo é de até 10 metros cúbicos. Então, se você gastou até 10 metros cúbicos, vai-se ter um valor estabelecido, certo? Não importa se você gastou só 1, 2, 3, 4, 5, até 10 metros cúbicos, é o mesmo valor, a qual o cliente vai pagar o valor mínimo aí por esse uso. As rotas e critérios para leitura de consumo. Então, além da gente fazer o cadastro, além da gente ter essa faixa para ser calculado aí o valor da nossa conta de acordo com o consumo, tem aí ainda a leitura de consumo, né? Nós temos pessoas profissionais que trabalham aí fazendo essa leitura. Com os dados em mãos, a companhia, ela deve aguardar os ciclos de leitura, que geralmente acontecem mensalmente, né? Que são os períodos de tempo antes de efetuar a próxima aferição e consumo, para que ela vá até a casa desse consumidor e realize a leitura. Os ciclos têm duração média de um mês, mas deverão ser fixados pela agência de regulação. Tais especificações devem constar em seu regulamento de prestação de serviços de água e esgoto, documento validado por meio do decreto municipal. E a gente paga água e esgoto através deste boleto, né? O processo de leitura, como é que acontece? Com os dados de sua rota em mãos, o funcionário da companhia, ele segue para a leitura dos hidrômetros, né? E aí, muitas vezes, ele tem alguns probleminhas, né? Por exemplo, pode ter um animalzinho ali feroz que atrapalhe a leitura do hidrômetro. Hoje em dia, a grande parte das companhias, elas utilizam smartphones para guiar o processo de leitura. Os leituristas, que são chamados os profissionais que realizam essa leitura, né? Eles vão seguir para as suas rotas de carro, de moto, e vão realizar o percurso entre as casas a pé, né? Então, se tem o período que ele vai realizar determinadas rotas, ruas, né? Para poder fazer essa leitura. O processo de leitura, ele pode parecer bem fácil à primeira vista, né? Vai passar lá na casa de cada um, analisar o hidrômetro, realizar a leitura, mas é comum encontrar algumas dificuldades no caminho, né? Quando acontece, por exemplo, dos animais impedirem a aproximação das casas, né? Desses imóveis, para que o leiturista, ele possa fazer a leitura, o leiturista, ele vai registrar uma ocorrência para tratar do assunto. O cliente, então, ele vai receber uma conta com consumo médio e vai ser notificado que a leitura está sendo impedida por, por exemplo, um animal. E aí, depois que o leiturista, ele chega até a casa do consumidor, aí nós vamos para a impressão da conta. E o que que vai ter ali naquela conta? As informações da conta de água podem ser bem diferentes de acordo com a companhia, né? Pode variar de uma companhia para outra. Mas, no geral, aí, nós temos as principais informações que vão estar presentes ali nesta conta. A identificação do consumidor, o nome do consumidor, o documento do consumidor, né? A identificação do local de instalação, que é o endereço e a numeração do hidrômetro também, né? A identificação da classe, da faixa de consumo, vai estar presente ali. A data da leitura atual e o período que deve ocorrer a próxima leitura. O valor da água que deverá ser pago com as possíveis multas e juros por atraso, por exemplo, se você atrasou, os seus pais, né? Atrasaram aí o mês anterior. Neste mês, o mês atual, vai vir ali, além da conta, as multas, né? Os juros ali, devido ao atraso do pagamento da fatura anterior. O valor de esgoto coletado e tratado também vai estar presente aí na conta de água, caso, né? O município tenha a rede de tratamento de esgoto. A mensagem sobre débitos anteriores, caso tenha algum débito que não foi pago, né? Uma conta que não foi paga aí nessa conta de água, vai dizer que tem um débito de tal mês ainda a ser pago. E informações sobre os padrões de qualidade da água distribuída. atualmente, muitas companhias, elas optam por imprimir a conta de água logo após a aferição do consumo por meio das impressoras portáteis, né? Então, utiliza-se o smartphone e essas impressoras portáteis e ao realizar a leitura, já se imprime aí a conta. Vamos para a leitura? Eu peço vocês que peguem aí na casa de vocês, peçam papai, a mamãe, tio, a tia, o vovô, a vovó, o responsável por vocês peça aí a eles duas contas de água. Caso não seja possível, tem apenas disponível aí uma, apenas uma conta, vocês peçam aí a conta atual, certo? Entenda agora sua conta de água e esgurro. Então, como é que, aqui a gente tem do Saai, né? Na minha cidade é o Saai, na cidade de vocês, né? que é agora a minha cidade também, Feira de Santana, a gente tem a Embasa, certo? Então, nós temos aqui um mês de referência, de que mês é a conta, nós temos o número de sua ligação, né? Que é como se fosse o número de cadastro, o nome do contribuinte, quem é a pessoa, o logradouro, que é o endereço, né? Da pessoa, né? De onde foi colocado aí essa água. Aqui nós vamos ter o total em metros cúbicos consumido no mês. Nós vamos ter também informações referentes a meses anteriores em relação a valores, consumo, a análise mensal do poço que abastece a região, o mês de vencimento da água, né? Deste boleto e o valor da sua fatura. Essas são as informações que vão estar presentes geralmente aí nas contas de água e esgoto. Faça suas contas. Olha, identifique o número de medição que consta aí na última conta de água, na desse mês aí de vocês. identifique o número de medição. Quantos metros cúbicos de água foi consumido aí na casa de vocês? Subtraia a medição da conta do número que consta na leitura atual, essa última leitura aí de vocês, né? Vocês estão em mãos aí do seu hidrômetro. Então, vão lá no hidrômetro da casa de vocês, analise aí o valor que foi gasto, né? até o momento e subtraia com o valor atual aí da conta de vocês. Para o cálculo, considere somente os números pretos. Os números de vermelhos, eles não são considerados, certo? Então, desconsidere aí somente os números pretos que vocês vão utilizar para poder realizar essa conta. Tudo certo? Já analisou aí quanto que vocês consumiram até o exato momento, desde a última conta de água e aí vocês podem analisar lá, né? Aquela parte que a gente tem de faixa de valores, né? Consumo com valores e multiplicar de acordo com o que vocês consumiram. Mas vamos agora entender o seu hidrômetro. Olha só, nós temos aqui o valor, né? consumido aí de água que está por metros cúbicos, né? Cada metro cúbico equivale a mil litros. Nós temos aqui as centenas de litros e as dezenas de litros que são utilizados aí, que não são utilizados na verdade para realizar essa conta, né? Para que a gente tenha o valor consumido. E a unidade de medida aí é metros cúbicos, né? Que equivale ao quê? Mil litros de água. Aí a gente tem o selo do Inmetro, os décimos de litros e aqui os litros que foram consumidos, né? Vão girando aí para dar origem aí a esses metros cúbicos de água do nosso hidrômetro. E aqui a gente tem a Embasa. A Embasa é a empresa responsável pela distribuição de água potável no nosso município, né? Então nós vamos ter algumas informações aqui em cima relacionadas à própria Embasa. Aí nós vamos ter a matrícula, né? Que é o número aí do hidrômetro da gente. A cidade, o número, o dígito que representa aí a cidade, o número de inscrição. Aí nós vamos ter o mês e o ano da conta, certo? Então, por exemplo, se for a conta desse mês, mês de janeiro, janeiro de 2022, o período de consumo, né? Foi o consumo, por exemplo, aí 13 de junho a 12 de julho, né? O período que foi consumido ali. Além da matrícula que a gente vai ter, a gente vai ter o número também do hidrômetro, certo? A matrícula, que é o número do cadastro e o número do hidrômetro. E logo abaixo nós vamos ter aqui o nome do consumidor, né? de quem forneceu os dados, né? Para poder fazer o cadastro aí na Embasa. O logradouro, né? Que é o endereço com a rua, número, se for apartamento, né? A cidade, o bairro e também o CEP. Esses são os dados aí que vamos encontrar na Embasa, certo? E além disso aí, a gente vai ter também o quê? Nós vamos ter o gráfico, vai ter a presença aí do gráfico para poder comparar aí o consumo, né? De acordo com alguns meses, por exemplo, a gente tem aqui do mês e ano, né? De 2016 a 2017. Então, o mês de novembro, dezembro de 2016, aí a gente tem aqui 2017, janeiro, fevereiro, março e abril. E aí a gente tem uma comparação em relação ao consumo de água, certo? aí vamos ter também o valor, né? Da fatura, o valor atual, quanto foi que você gastou, né? Se tem alguma multa, vai estar presente aqui nesse local aqui, né? De faixa de consumo, que foi consumido aí em metros cúbicos, o valor, né? De acordo com metros cúbicos, se passar da taxa mínima, aí a gente já vai multiplicar, nesse caso aí, por 7,8, né? De acordo aí, o consumo, que é 7,08 reais, e aí vai variar, né? De acordo com cada empresa, para que a gente obtenha um valor total a ser pago naquele mês. E aqui, a gente tem a leitura anterior, a leitura atual, quanto foi gasto, a leitura anterior, os dias de consumo, 30 dias de consumo, a data de leitura, neste caso aqui, 26 de março de 2017, foi quando foi realizada a leitura, e a emissão do boleto aconteceu no mesmo dia, provavelmente com a impressora portátil, né? Dia 26 de março de 2017. E vamos também encontrar aqui o período de consumo, por exemplo, foi de 24 de fevereiro até 26 de março, né? Do ano de 2017. vamos ter também a data de vencimento, né? E assim, a gente vai ter todas as informações necessárias para que a gente possa fazer o pagamento aí de acordo com esse boleto, certo? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, pegue lá o seu percurso pedagógico, realiza a atividade com muito cuidado, com muito capricho que deverão ser devolvidas às escolas de vocês, certo? Beijo no coração de cada um de vocês. A gente se encontra na nossa próxima aula. Temos um encontro marcado. Tchau, tchau.